Olá! Acredito que quando se fala em vícios, a primeira coisa que lhe aparece em mente são drogas ou bebidas alcoólicas. Mas sabias que os vícios podem estar também presentes na nossa alimentação diária? Pois é! Neste vídeo separei 4 alimentos que podem ser tão viciantes quanto as drogas e podem ter também os efeitos nocivos que as drogas têm. Então fica atento até o final do vídeo e confira os 4 alimentos que podem ser viciantes para o organismo. Meu nome é Naysa Cumbi e neste canal trago vários assuntos relacionados à saúde e bem-estar. Se você gosta de estar sempre saudável, se você gosta de ter bons hábitos alimentares, gosta de ter bons hábitos de estilo de vida, está no lugar certo, está no canal certo. E se você acabou de cair neste vídeo, se você é novo neste canal, inscreva-se, deixe o seu comentário a dizer que chegou e compartilhe o vídeo para que chegue a mais pessoas. Eu irei lhe receber com boas-vindas! O vício pode ser definido de várias maneiras, mas de uma forma geral, trazendo uma definição assim geral, o vício pode ser visto como o uso compulsivo de algo, apesar das suas desvantagens ou apesar da sua ação nociva ao organismo ou à nossa saúde. Então na parte alimentar, o vício alimentar é a perda do controle em consumir certo alimento, mesmo sabendo dos seus malefícios para o organismo, mesmo sabendo que aquele alimento não vai trazer vantagens e só trará desvantagens. A pessoa está tão apegada àquele alimento que não consegue parar, ainda que ela queira. Então, no primeiro lugar, temos o açúcar. Ao longo deste vídeo, vai perceber porque o açúcar está em primeiro lugar quando se fala de alimentos viciantes. Consumir o açúcar libera a produção de hormônios como a serotonina e a dopamina, que são os hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar, pela sensação de felicidade. E esses mesmos hormônios são liberados também quando a pessoa consome drogas. É por isso que quando alguém está sob efeito de drogas, sente-se muito feliz, sente-se muito poderoso, que ele pode tudo e não consegue enxergar a vida na sua realidade. Então, os mesmos hormônios são produzidos quando consumimos o açúcar e dão uma sensação de prazer, dão uma sensação de bem-estar, que essa sensação vai passar rapidamente. E é por isso que a pessoa vai querer consumir mais, vai querer consumir se calhar uma quantidade maior para poder suprir aquela falta, para poder suprir aquela necessidade. É assim como se vai criando o ciclo vicioso, é assim como a pessoa vai se tornar viciada, porque o desejo será de comer mais e mais, porque aquele alimento lhe traz uma sensação de bem-estar. Estamos a falar do açúcar nesse caso. E esse vício pode ser prejudicial no organismo, porque o açúcar ajuda a trazer uma gordura corporal, ajuda no aumento da gordura corporal no organismo. E quando alguém tem gordura a mais no organismo, pode ser propensa a doenças cardiovasculares, porque aquela gordura pode estar nas artérias, pode estar inflamando as artérias e impossibilitar assim a circulação sanguínea. E por conseguindo a pessoa vai ter problemas de circulação de sangue, que vão desaguar em problemas cardiovasculares, problemas do coração, problemas de hipertensão arterial, entre outros que estão relacionados a essas doenças cardiovasculares. Então, o consumo excessivo do açúcar vai trazer esse malefício para o organismo. O segundo alimento viciante desta lista é o trigo. Segundo um estudo da Universidade de Harvard, o trigo nos últimos 40 anos vem sofrendo umas alterações genéticas, umas alterações industriais que são feitas ao quanto da sua produção, que é uma produção em larga escala. Então, o trigo de hoje em dia tem mais glúten e tem mais quantidade também do amido. O glúten é uma substância inflamatória que é responsável por várias outras doenças. Temos o caso do glúten piorar a gastrite. E para além de piorar a gastrite, existem outras doenças relacionadas ao consumo do trigo, como é o caso da diabetes. Isso acontece porque o trigo tem um alto nível de açúcar. O açúcar não é visto apenas em aquele açúcar puro. Existe também em outros alimentos, como cereais. Alimentos ricos em carboidratos podem se transformar em açúcar. É o caso de farinhas brancas e também do trigo. Então, uma fatia de pão integrado, por exemplo, pode conter mais açúcar do que duas colheres de açúcar puro. É por essa razão que o consumo excessivo do trigo pode ser associado ao surgimento da diabetes. Então, pense melhor antes de consumir excessivamente alimentos produzidos na base de trigo. Que são o caso do pão, que é o pão nosso de cada dia. É o caso das massas, das bolachas, dos biscoitos. Existem vários alimentos produzidos na base de trigo. Então, há que ter um controle na hora de consumir esses alimentos para não ficar viciado. Porque o trigo, sim, causa vício. E por estar relacionado, coincidência ou não, o açúcar é viciante. O trigo também é viciante. Mas isso tem uma explicação. Porque o trigo também contém açúcar. Então, é uma outra forma de açúcar. E porque o açúcar é viciante, o trigo, consequentemente, também será viciante. E em terceiro lugar, temos o chocolate. O chocolate é também um outro alimento que é viciante. Para algumas pessoas, é difícil abrir uma barra de chocolate e não devorar tudo inteiro. É difícil abrir uma barra de chocolate e comer apenas um cubinho ou uma fileirinha. Mas isso, por que isso acontece? É porque o chocolate também é viciante. Para além de conter o açúcar, o chocolate também contém cafeína. Para além de cheiroso e delicioso, o chocolate contém também uma série de substâncias químicas. Como é o caso da anadaminda. Um neurotransmissor que o nome significa felicidade, prazer e também bem-estar. Esse neurotransmissor é tão estimulante como a cafeína. E outro fator por detrás do vício de chocolate é a cremosidade de chocolate. Ele dereta facilmente na língua e facilmente também cria uma sensação de prazer. Cria aquela sensação de querer mais, de querer mais sentir aquele derretimento na boca. Quem não gosta de chocolate, deixem nos comentários se você é viciado por chocolate, é viciado por açúcar ou por trigo. Deixem nos comentários qual desses vícios que disse até agora está na sua lista. Ou qual desses vícios. E o responsável também por esses vícios no chocolate é o açúcar e a gordura adicionada. Só para ter ideia, uma bar inteira de chocolate contém de 20 a 25% do açúcar e contém de 40 a 45% de gordura. Então ao comer chocolate, estás a comer gordura, estás a comer açúcar e estás a comer também cafeína. Outros alimentos também que estão nessa lista são o sorvete, o queijo, as bolachas com creme, que não vou repetir porque estão todos relacionados. Imagina por exemplo, o sorvete é constituído por açúcar e gordura, já falamos que o açúcar é viciante. As bolachas por exemplo são constituídas por trigo, açúcar e gordura, já falamos também que o trigo é viciante. Então acho que entende qual é essa relação entre esses alimentos, porque que eles são tão viciantes. Imagina um bolo de chocolate que contém trigo, contém açúcar e contém também o chocolate e em algum momento também contém queijo. Será que entra queijo no bolo? Não sei, não sei. Estamos a denunciar aqui que não sei fazer bolo. Comenta aí, coloca aí nos comentários, será que entra queijo no bolo? Então é essa relação existente entre esses alimentos viciantes. Existem outras receitas que são feitas por alimentos que são todos viciantes. Então deve ser essa explicação de pessoas que são viciadas em bolos, que não conseguem parar de comer um bolo, não conseguem parar de comer uma bolacha. É porque esses alimentos são viciantes, esses alimentos ativam certas partes do cérebro que são responsáveis pelo prazer e que produzem o vício. Já falei de três alimentos, estava a fazer aqui um resumindo porque esses alimentos estão todos relacionados. O quarto alimento que é também viciante é a carne. Sim, a carne. Principalmente as carnes vermelhas. A carne contém uma substância chamada hipoxantina, que é uma substância que estimula o sistema nervoso central e vai criar esse apego no consumo da carne. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o consumo da carne, falando sobre o vício pela carne. Vou deixar o vídeo aqui no final desta tela. Espero que tenha ficado ciente do consumo viciante desses alimentos. Espero que modere da próxima vez que vai comer um bolo, modere da próxima vez que vai comer açúcar ou vai comer algo que tenha esses todos alimentos. E também no próximo churrasco não exagere muito na carne. Não esqueça de subscrever, deixa ficar o seu comentário dizendo o que achou do vídeo e dizendo também qual desses vícios se identifica consigo. Deixa aqui na tela final o vídeo sobre o consumo da carne. Veja o vídeo e tenha mais informações sobre o vício pela carne. Vejo você no próximo vídeo. Até lá.